Música Música Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo Eu tenho que manter isso Estou no meio Também Estou segurando as pontas Estou indo Eu estou meio enrolado aqui No processo assim Isso, isso É investigado, eu não tenho ainda denúncia Aqui eu dei conta De um lado Do juiz Estou do outro lado Do juiz substituto Estou segurando os dois Eu consegui Dar um procurador Dentro da força tarefa Que também está me dando informação E eu Lá que eu estou Para dar conta de trocar o procurador De um pouco Eu estou pegando as pontas Durante de trocar o procurador Ele está me dando vontade Que está maestros Ele está me dando vontade Eu não tenho ideia do que eu estou Estou... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL